Eu ficava a desligar, como se fosse uma água forte. É como se fosse uma água forte. Mas eu queria andar. Eu queria apanhá-la aqui. Então, se não se senti, tens sete, sete, sete anos. Quê? Eu disse que é a segunda, era antigamente a minha filha, agora a minha filha, está vendo? Aquilo ali estava na base do motinho, está lá? A minha filha,